Eu não pratico bruxaria, não tenho bola de cristal Toda grana me faria trocar o bem pelo mal Se eu soubesse eu previa a friar na sua aparição Só assim eu não teria entrado nesse tubilhão Foi uma fria que rolou, agora eu sei Uma onda que passou e eu não lucrei Amor foi só o que eu fiz Mas por isso brilhar, amor não é um delírio O fogo de uma fuga, as paixão, o pesadelo e o medo de uma desilusão Eu quis dizer, quis, quis te dizer, quis botar pra fora Mas na hora eu me calei Foi um delírio que rolou, agora eu sei Uma onda que passou e eu não lucrei Amor foi só o que eu fiz Mas por isso me amou Tudo que eu posso dizer, tentei falar Tudo que agora eu sei como explicar Você ainda vai saber e vai sofrer Quando o seu tempo chegar Eu não pratico bruxaria, não tenho bola de cristal Nem toda grana me faria trocar o bem pelo mal Se eu soubesse, eu trevia a fria da sua aparição Só assim eu não teria entrado nesse tubilhão Foi uma fria que rolou, agora eu sei Uma onda que passou e eu não dropei Amor foi só o que eu fiz Amor foi só o que eu quis 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 Foi um delírio que rolou, agora eu sei Amém.